Boa noite de novo. Boa noite mais uma vez. Para os que estiveram comigo na live agora há pouco. E boa noite pela primeira vez para os que estão vindo me encontrar hoje pela primeira vez. Sejam bem-vindos. Hoje está tendo uma overdose de Carla. Fiz a meditação da manhã, fiz live, agora a meditação da noite. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos a esse nosso grande reencontro. Reencontro de pessoas que estão na busca. Reencontro de quem acredita que o mundo tem jeito. Reencontro de quem quer espalhar amor, compaixão, gratidão. Reencontro com a força que essa comunidade tem, que essa roda tem. Com o vínculo, com o elo que a gente formou, todos nós. Então sejam todos muito bem-vindos. Ocupem o seu lugar, ocupem o seu espaço. Nós parecemos tão próximos sem nos conhecer, não é mesmo? Acho que a gente se apoia tanto mutuamente. A gente sente tanta força e a conexão uns com os outros. Que de fato nós podemos nos chamar de amigos. Então quem está chegando, já ocupa o seu lugar, ocupa o seu espaço. Ocupe o seu lugar aqui na roda. Ocupe o seu lugar na vida. Traga a sua presença. Comece observando o seu corpo. Perceba se tem alguma tensão no seu corpo. E aí, se tem alguma tensão, mexa. Mova. Relaxe. Solte. Coloque a sua tensão na sua respiração. Perceba como está a sua respiração. Se está muito aqui em cima. Se ela está até lá no abdômen. Se está curtinha. Observe. E vamos meditar. Vamos pensar um pouquinho. Trazer algumas reflexões. E respirar. Quem está conosco aqui já há muito tempo. Já sente a diferença. E o efeito. Não é dessa meditação. Gente, vocês são observadores. Passou alguém aqui falando agora do São Francisco. Na estante. Olha aqui. Tem mesmo, ó. Aqui, né? Apontei direitinho. Tem um São Francisco aqui que eu ganhei. Lindo. Que eu gosto muito. E está aqui. Detalhes. E hoje nós vamos trazer esse tema para reflexão. Detalhes. É... Deixa eu voltar para cá. Então. Quem já está com a gente aqui há bastante tempo. Quem já está com esse tipo de bom hábito. Da meditação. Sabe o quanto é benéfico. O quanto ajuda. O quanto nos traz a presença. Sabe o quanto transforma o dia. O quanto você começa o dia a partir de um outro lugar. A partir de uma força interna. De uma calma interna. De uma conexão. De uma presença. Não é verdade? E quando a gente não faz. Como faz falta, não é mesmo? Então. Para quem está vindo. Pela primeira vez. Seja bem-vindo. E persista. Continue meditando. Continue respirando. Você vai sentir a diferença. Eu vou parar de me distrair. Porque se eu paro para olhar aqui. Eu fico com vontade de ficar conversando com vocês. E eu me perco. Eu não posso. Eu tenho que parar com a... Com a minha distração. Bom. Eu falei hoje de manhã. Eu estava ainda muito sensível. Que eu tinha passado dez dias. Lá no interior de Minas. Na casa da minha irmã. Da minha família. E eu tinha muito tempo. Ficado distante. Sem vê-los. Desde março. Do ano passado. Do início da pandemia. Que nós realmente respeitamos. E... Então. Quando eu fui. Essa... Esses dias para lá. Foi muito bom. Apesar de eu não ter podido abraçar o meu pai como eu queria. As minhas irmãs. Mas eu estive com eles. Eu olhei nos olhos. E... E foi muito bom. E... E me trouxe uma reflexão. É... De quantas bênçãos. Quantos milagres acontecem conosco. No nosso dia. E muitas vezes a gente não se dá conta. A gente sempre se dá conta do macro. Do grande. Mas nem sempre a gente se dá conta do micro. Do pequeno. Eu dei o exemplo do grupo Sol. Eu... Eu gosto muito do grupo Sol. É... É um grupo que ajuda. Várias instituições. Alguns aqui já estão aqui com a gente há muito tempo. Conhecem eles. E hoje de manhã. O Roberto. Que é um dos organizadores. Que foi presidente do grupo há muito tempo. E esse grupo nasceu dentro de um trabalho do ITK. Treinamentos. De uma das nossas vivências presenciais. Quando elas estavam acontecendo. E... Eu estava vendo o Instagram. E passaram algumas postagens do grupo Sol. Eles entregando o café da manhã. E aquilo... É o que era visto. É o que estava mostrado ali. Né? Dezenas de pessoas. Talvez centenas. É... Recebendo... Kits de higiene. Com sabonete. Eu acho que álcool gel. Pasta de dente. Essas coisas. E o café da manhã. O pão com algo dentro. E salada de frutas. E o café. E chocolate quente. E aí eu falei. Isso é o que todo mundo está vendo. Isso é o macro. Mas e o micro? E o que foi feito? E quantas pessoas foram mobilizadas. Para montar aqueles kitzinhos. Com sabonete. Pasta de dente. O que quer que tenha ali. Quantas pessoas foram mobilizadas. Para picar aquela salada de frutas. Para parar com tanto carinho. O sanduíche. O chocolate quente. Não é? E se a gente for mais além. Quantas pessoas estiveram envolvidas. Nas saladas de frutas. Que foram distribuídas lá. Quantas pessoas. Estiveram no mercado. Lavando a fruta. O caminho. O caminho que essa fruta percorreu. Até chegar. Na salada que foi servida. Naquela manhã. Percebem os pequenos milagres. Eu dei o exemplo de uma mangueira. Uma semente de manga. Foi ao chão. E o milagre aconteceu. Uma semente de manga. Se transformou. Em centenas. Milhares de frutos. De mangas. No decorrer da sua vida. Uma semente. Que foi ao chão. E o milagre aconteceu. Então essa semente. Foi ao chão. Virou uma árvore. Que produz. Durante a sua vida. Milhares. De mangas. Essas mangas. São colhidas. Primeiro. São cuidadas. A árvore. É cuidada. A adubada. Tratada. E aí colhe-se as mangas. Um produtor. Leva para um distribuidor. Um distribuidor lava. Cuida. Manda para um mercado. Onde nós vamos comprar. Percebem a volta. Que essa cadeia dá. Para depois. Num sábado. Você ir lá. E receber um. Uma vasilhinha. Um copinho. De salada de frutas. O milagre. Que existe ali atrás. Quanta coisa. Está envolvida. Uma terra. Água. Chuva. Sol. Uma pessoa. Que cuidou. Que plantou. Uma pessoa. Que colheu. Uma pessoa. Que embalou. Uma pessoa. Que precificou. Que pesou. Que contou. Que fez um estoque. São os milagres da vida. Nesse momento. O Grupo Sol. Está fazendo um outro milagre. Que ele faz todos os anos. E todos os anos. A gente sempre apoiou. A gente sempre. Esteve com eles. Que é o. A campanha do material escolar. Kit material escolar. Eles apoiam. Não lembro. Quatro. Se são duas mil crianças. Se tiver alguém. Do Grupo Sol. Aí gente. Coloque. Que eles fornecem. Material escolar. Para que essas crianças. Possam estudar. Então. Às vezes. A pessoa. Vai chegar. Naquela escola. E vai ver. A criança. Com o material lindo. Novinho. Todo arrumadinho. Eles cuidam de tudo. Com muito carinho. E vai só ver. E vai pensar. Nossa. Que bacana. Uma instituição. Ou alguém. Um grupo. Ajudou. E essa criança. Tem seu material limpo. Novinho. Bonito. Para estudar. Mas a gente não vê. A gente não olha. Todo o caminho. Que foi feito. Para que aquela criança. Tivesse aquele material. Quantas pessoas. Trabalharam. Quantas pessoas. Pediram. Quantas pessoas. Conseguiram. Uma verba. Para ajudá-los. A cumprir. Essa campanha. E depois. Quantas pessoas. Que separaram. Caderno. Caderno. Lápis de cor. Lápis comum. Caneta. Borracha. Os pequenos milagres. Quantas bênçãos. Nós recebemos. Todos os dias. E não nos damos conta. A gente se dá conta. Das grandes bênçãos. Mas e a pequena? E a bênção? Que nos acontecem os milagres. Todos os dias. Às vezes eu estou num balcão. De um mercado. De alguma coisa. Algum lugar. E. Colocando a minha mão ali. E um anjo. Alguns segundos antes. Operou um milagre ali. Passou um pano. Com um álcool. E desinfetou. O lugar. Onde segundos depois. Eu iria apoiar minha mão. E coçar o meu olho. Quantos desses milagres. Acontecem. E nós não damos conta. O pessoal do Grupo Sol está aí. O Roberto acabou de se manifestar. Estão perguntando aí. Qual que é a página. O pessoal do Grupo Sol está aí. Eles fazem milagres. Todos os dias. Se você quer ajudar. Participar do milagre. O Roberto está aí. Combinem com eles. O milagre desses dias. Está sendo do kit. Do material escolar. Então é isso. E tudo isso começou por causa dessa postagem que eu vi do Grupo Sol. Distribuindo o café da manhã com salada de frutas. E essas coisas. Eu comecei a pensar nisso. Quantos milagres. A gente é beneficiado, é presenteado todos os dias. E não nos damos conta. Então por isso o meu convite hoje para essa reflexão. É a gente se dar conta. A gente reconhecer os milagres que nós temos todos os dias. Os milagres que nós recebemos todos os dias. E que a gente não vê muitas vezes. De manhã, quando eu abro a minha janela e vejo uma linda paisagem, um céu, uma árvore, pássaros cantando. Aquilo me comove, me toca e eu falo, poxa, que lindo, que bênção, que milagre. E eu nem me dei conta que o milagre aconteceu muito antes. O milagre aconteceu quando eu pude simplesmente com uma mão tocar e a minha janela se abrir. Ou eu empurrar um pouquinho e a minha janela se abrir. Alguém fabricou, alguém instalou, alguém cuidou para que eu tivesse essa facilidade. Quando eu bato a mão no interruptor e a luz acontece. Quantas pessoas têm envolvidas ali atrás que a gente não se dá conta. Quantas pessoas estão trabalhando na companhia de força e luz. Para que essa luz chegue para mim assim, instantaneamente. Então vamos nos dar conta dos milagres nas nossas vidas. Que acontecem todos os dias e o tempo todo. E muitas vezes são por anjos que nós não vemos. Quando um voluntário do Grupo Sol está ali lavando as frutas, picando as frutas da salada de frutas e colocando num potinho. Muito possivelmente, a pessoa que vai receber essa salada de frutas não vai nem ver. Quem cortou, quem picou e foi um anjo que operou um milagre ali naquela hora. Não é mesmo? Quantos outros anjos assim nós não temos? Quantos anjos nós não estamos vendo agora, trabalhando nos hospitais? Que a gente não vê. São os anjos que estão lavando as roupas dos médicos, para que eles possam entrar no centro cirúrgico. Para que eles possam entrar para entubar. São os anjos que a gente não vê, mas prepara os alimentos dentro da cozinha de um hospital. Balanceados, cuidados. A gente não os vê, mas eles estão ali. Então, hoje, nós vamos olhar para essas bênçãos. Para esses anjos. Que muitas vezes nós não vemos. Então, pronto. Já falei de muito mais do que eu poderia. Já estudei meu tempo em quatro minutos. Então, nós vamos respirar. Eu vou desativar esses comentários, porque é a minha distração atualmente. Eu não posso ficar me distraindo. Eu acho que o Roberto... Eu vi algumas coisas passando sobre o Grupo Sol. Então, se você quer ajudar, é um lindo trabalho. Tem vários lindos trabalhos. Esse eu falo com muita propriedade, com muita segurança, porque eu conheço realmente, trabalho há muitos anos. Gosto muito deles. E acho que o Roberto já está aí, já passou o endereço. Depois, quando eu reativar os comentários, talvez eles passem de novo. Eles estão sempre com alguma campanha. Tá bom? Deixa eu, então, desativar aqui, para que a gente possa colocar a nossa tensão no micro. Nós vamos respirar, como a gente vem fazendo. Respira pelo nariz, solta pelo nariz ou pela boca, como for mais confortável para você. Coloque a sua coluna ereta, com a sua cabeça sentadinha, em cima do pescoço. Se você está sentado numa cadeira e quer se encostar, pode encostar. Plante os dois pezinhos no chão. Se você está em um puff, ou uma almofadinha de meditação, ou recostado na sua cama, sente na posição de lótus, com as pernas cruzadinhas. Tá bom? E vamos respirar. Nós vamos respirar lento e profundo. Prestar atenção na nossa respiração. Se for possível e confortável, feche os seus olhos. Se te causar muito desconforto, não tem problema. Mantenha o olhar para o chão. Tá? Só olhar para baixo, para o chão. Vamos respirar. E como hoje nós estamos exercitando o micro, observar e olhar o micro, nós vamos inspirar lento e profundo pelo nariz e vamos observar a pequena pausa que acontece entre a inspiração e a expiração. Você não precisa interromper a sua respiração. É natural. Você inspira e quando vai expirar, entre esse inspirar e expirar, existe uma pequena pausa. Nós vamos observar esta pequena pausa, muito pequena, sutil. Inspira, observe a pequena pausa, expira. Deixe que a sua expiração seja mais longa do que a sua inspiração. E que quando vai expirar a sua amor, será mais longa do que a sua espiração. Então... É natural. 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 Inspira pelo nariz e solta pelo nariz ou pela boca. E observe a pequena pausa que acontece entre a inspiração e a expiração. A espiração e a espiração. Respire, continue respirando. Coloque a sua atenção na sua respiração. Atenção. 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 Segue profundamente e neste momento, sinta, perceba, ouça os sons, os sons altos, próximos a você, os sons daí do seu lugar e os sons que vêm daqui. Talvez a música, talvez o ar-condicionado, talvez a minha japa-mala batendo na madeira, ouça os sons altos, próximos a você. E agora leve a sua observação aos sons distantes, longe de você. Os sons daí, de onde você está e que vêm daqui, de onde eu estou. Perceba os sons baixinhos e distantes. Amém. 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 Talvez tenha um carro passando lá longe. Amém. 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 Perceba o macro, atrás dos seus olhos fechados. Visualize esse ambiente onde você está, o macro. E atrás dos seus olhos fechados, agora neste ambiente onde você está, visualize o micro. Um pequeno detalhe, que por vezes passa despercebido. O macro e o micro. Perceba quantos milagres muitas vezes acontecem na nossa vida. E que não são percebidos. Percebam como muitas vezes nós passamos por um dia inteiro, uma semana inteira, um mês inteiro. Sem nos darmos conta dos milagres. O que acontecem todos os dias. As bênçãos que recebemos. Cada amanhecer, cada dia que a gente amanhece, depois de uma noite de sono, sem sermos interrompidos por um telefone tocando, avisando de alguma tragédia, de algum parente que sofreu algum acidente, da perda de alguém, cada manhã dessa é uma bênção. Nós lembramos de agradecer por isso. Cada vez que eu vou ao mercado e compro uma fruta, muitas vezes lavada, já cortada, uma bênção, uma bênção, um milagre aconteceu ali. Alguém plantou, cuidou, colheu, até que ela chegasse até mim. Percebe quantos milagres estão envolvidos na nossa vida todos os dias. E percebendo todas essas bênçãos, deixe que nesse momento o seu coração se encha de luz e gratidão. Se nutra, se encha e transborde. E todo o seu corpo fica preenchido de luz e gratidão. Pelos milagres e bênçãos da vida. E também transborda. E quando o seu corpo transborda, tudo em volta fica preenchido e nutrido de gratidão. E desta forma, a gratidão, a leveza, o amor vai se espalhando. Tome uma respiração bem profunda. Preenchido e preenchido, nutrido de tanta gratidão. Leve, com o coração leve, solto. Por reconhecer tantas bênçãos, você vem, no seu tempo, voltando para o aqui e agora. Trazendo essa leveza, trazendo esse coração preenchido, nutrido, e mais consciente dos milagres na sua vida. Respira. Respira bem profundo. Respira bem profundo. Sente os seus pés. Mexa suavemente os pés. Respira bem profundo. Sinta suas mãos. Mova suavemente as mãos. Se você quiser, mantenha os seus olhos fechados. Se você quiser, abra os seus olhos. E eu vou, nesse momento, tirar uma cartinha do nosso baralhinho dos sentimentos para finalizar essa reflexão da noite. A cartinha agarrou. Amor. O amor é uma sementinha que vem dentro de todos nós. Se a plantarmos e cultivarmos, ela cresce, floresce e frutifica. Fica tão grande que escapole de dentro da gente e vai semeando outros corações. Espalhe suas sementinhas de amor no mundo inteiro. Que lindo. Eu vou postá-la já, já. Tá bom? Reconheça as bênçãos que você recebe todos os dias. Se for possível, se for possível, registre a sua gratidão. Depois releia. Registre num caderno se você não tem esse livrinho. Muito, muito obrigada. Eu encerro aqui essa minha semana. Amanhã o querido Bruno vai estar com vocês. Em breve eu volto. A partir de amanhã o Bruno e muito em breve eu estou de volta. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.